Também pela Libertadores, o Fluminense acaba de vencer o Libertado, o Paraguai, por 3 a 1. O jogo atrasou porque, como já tinha acontecido no domingo no Fla-Flu, faltou luz no Engenhão. O apagão de hoje atrasou o jogo em uma hora. Bola em jogo, Rafael Moura cabeceou para o gol e a bola entrou. 1 a 0 para o Fluminense. Está aí a bola entrando. Camarra também de cabeça, 1 a 1. Marquinhos bateu de fora da área, 2 a 1 para o Fluminense. Conca bate, cobra falta no canto, 3 a 1. O próximo jogo será quarta-feira em Assunção.